...noite, dando continuidade aos transtornos de humor, ao qual falamos anteriormente do transtorno bipolar, mas vamos na continuidade agora com a depressão, o polo negativo, tipo da doença. Suzarte, 2008, fala que o estado emocional prolongado influencia a personalidade total da pessoa e seu funcionamento na vida. E isso esteja em qualquer polo, tanto positivo como negativo. As sensações de angústia, de raiva, de irritabilidade, de amor, de carinho, elas estão embutidas no ser humano de uma forma integral, dentro de sua personalidade, e faz com que a gente conviva com esses sentimentos diários. Capão Sadorque traz alguns conceitos desses transtornos de humor. que são condições de conjunto clínico, caracterizadas pela perda do senso do controle do humor ou do afeto. A gente vai ver em alguns casos que nós chamamos, na sintomatologia do paciente, que é um sintoma subjetivo, o afeto embotado. O que seria esse afeto embotado de um paciente que não demonstra nem alegria, nem tristeza, nem raiva, nem rancor. Aí você se pergunta, como é que eu vejo isso? É bem característico você olhar para o semblante dessa pessoa e ela não te dizer nada, não trazer nenhum significado do sentimento que está sentindo naquele momento. E isso vem aliado à experiência subjetiva de grandes transtornos. A gente sabe que a saúde mental, a sintomatologia dela, 90%, ela é subjetiva. Ela não é objetiva como se aferir uma temperatura, se aferir uma PA, uma pressão arterial, se verificar ou aferir uma frequência respiratória a uma frequência cardíaca. Então, é um sofrimento subjetivo que a gente tem que estar lidando com os sentimentos, com o humor, com essa labilidade do humor, que nesse caso a gente vai entrar no processo negativo de tristeza da doença. Condições clínicas nas quais uma perturbação do humor, do tipo depressão ou eleação, é proveniente do fundamental ao quadro. Eleação é o aumento, que está muito ligado ao transtorno bipolar na fase mania, ao qual falamos anteriormente. O transtorno do humor são aqueles nos quais a perturbação fundamental é uma alteração do humor, do afeto, no sentido de uma depressão com ou sem sintoma de ansiedade associada ou de uma aleação. O que é que nós vemos nisso? Nossos processos hoje de ansiedade, eles estão saindo da forma natural da ansiedade de qualquer indivíduo e está caminhando para o processo de adoecimento. Isso é uma das fases iniciales para se entrar também no processo de depressão. E essa alteração também de sentido, quando ele fala assim, ou da aleação do humor, do aumento desse humor. A alteração do humor em geral se acompanha de uma modificação do nível global da atividade, o que vai afetar meu cunho psíquico, tanto no âmbito do trabalho, do coletivo e da família. Por isso que a gente diz que ela modifica a nível global. E a maioria dos outros sintomas são quer secundários a essas alterações do humor e da atividade, que é facilmente compreensível no contexto dessas alterações. Por exemplo, é difícil a gente distinguir quem está iniciando ou quem tem alguma dúvida. Então, um paciente no processo de irritabilidade, no seu adoecimento em função da ansiedade generalizada, ele apresenta irritabilidade e a gente acha que ele está no processo de elevação daquele humor. Ele está entrando num processo depressivo, ele apresenta irritabilidade, essa agitação na habilidade, não agitação psicomotora, e a gente pode considerar inverso esse humor pelas ações que ele está apresentando. A maioria desses transtornos tende a ser recorrente e a ocorrência dos episódios individuais pode ser frequente e está relacionada com a situação ou fatos estressantes. O CID caracterizado pela depressão recorrente é F33. São pacientes que já passaram por o episódio depressivo, tiveram a cura, e em algum motivo da vida, algum fator externo, desencadeou o processo novamente. Algum fator estressante. E aí isso vem de vários cunhos e em vários processos de início. Tanto de trabalho, como pessoal, como de comunitário ou familiar. O transtorno de humor, ele perpassa por todas as alterações aí, que é o humor patológico, o humor doentio, que nós consideramos de doença. Alteração psicomotora, que ela pode ser agitada ou lentificada. Isso vai depender do quadro do paciente, se ele está em mania, no processo bipolar, ou se ele está no processo depressivo, que é a depressão, que ele vem com a lentificação de todo o seu processo motor. Sofrimento, incapacitação, ônus social e econômico afetado. A gente tem que trabalhar sempre em parceria com as outras categorias da saúde, porque nós somos um universo transversal. A rede de saúde mental, a saúde mental, ela perpassa a saúde no seu âmbito de cuidados. A gente tem que estar intervindo tanto com a rede SUS, quanto com a rede SUAS. E alterações vegetativas, que é quando o sujeito apresenta alterações de incapacidade motora, vegetais, que você fica lentificada. E é um estado preocupante que a gente tem que estar acompanhando esse paciente bem mais próximo, para que ele não tenha óbito com alguma alteração biológica, fisiopatológica, biológica, que a pessoa tem de alterar e vem a óbito. E aí a gente tem os exemplos da anorexia, a polimia, que faz parte desse processo de sofrimento psíquico também, que está dentro da saúde mental. O curso da doença é episódio único e pode ser recorrente. Muitas vezes ele é unipolar, quer dizer, o paciente só apresenta a patologia em um polo só, que pode ser ou polo na mania, ou polo da depressão, ou na maioria dos 90% dos casos que são bipolares. O paciente no início da depressão, quando ele muda do polo, dos equilíbrios de base, muda do polo de equilíbrio para a depressão, no início ele pede ajuda, depois ele não consegue mais falar. O paciente em mania não, ele não pede ajuda. A intensidade pode ser leve, moderada e grave, isso vai ver o tempo e a cronicidade daquele processo agudo da doença. A polaridade pode ser unipolar, é um polo só, a pessoa só apresentar depressão, só apresentar mania, ou apresentar os dois polos, bipolar. Polo positivo, que é a mania, e o polo negativo, que é a depressão. Sintomatologias somáticas, que é o que a gente somatiza, principalmente nos transtornos de ansiedade. A gente começa a ter dor no estômago, taquicardia, aumento da frequência, a gente somatiza as patologias através do medo. Ela pode ser psicótica, quando apresenta delírios e depressão, e atípica, quando sofre, foge de algum desses casos. Quando ela se apresenta em um formato diferente do que a gente vê no âmbito normal da saúde mental. Fator desencadeantes, o tempo, ele pode ser sazonal, puerperal, e primário ou secundário, quando é o primeiro surdo, e secundário, quando já tem as questões sobre sequência. Na depressão, a gente vai viver as mesmas etiologias multifatoriais, tanto de âmbito psicológico, ambiental, biológico e genético, como a gente já discutiu lá atrás com os pacientes de transtorno bipolar. Eles vão viver esse mesmo arcabouço de fatores externos que vão influenciar no seu processo da doença, tanto de cunho genético, tanto de cunho ambiental, e psicológico e biológico. É por isso que nós consideramos esse sujeito biopsicossocial, porque ele faz parte dessas interfaces, dessas interfaces da etiologia multifatorial, de múltiplos fatores, para que há uma sustentação da cronicidade dessa doença, e ativação da fase aguda, quando o paciente vem a surdo de si. Quais os sintomas da depressão? Estar deprimido na maior parte do dia, durante vários dias e semanas seguidas. A depressão, ao contrário da bipolaridade do que a gente fala, não é essa mudança que pode ocorrer, que a gente chamaria de estivinha, nos mesmos momentos. A pessoa vem há algum tempo, já como para baixo, rebaixado, tempo, alguns dias, semana, e aí a gente vai investigando o motivo dessa tristeza, dessa angústia, dessa falta de querer viver, essa desinibição social e sexual. O que é que está acontecendo? Para ele estar nesse nível de estado deprimido. A diminuição do prazer, que nós chamamos de anedonia, a realização de todas, ou quase todas, as atividades cotidianas, ele é diminuída. Então, você perde a vontade de fazer a sua rotina normal, a exemplo, você cozinhava, você perde a vontade de fazer isso, você perde a vontade de trabalhar, você perde a vontade de ter contato com pessoas. Tudo que era de sua rotina, essas atividades são diminuídas, e sem prazer. Peso significa o peso, sem estar sob dieta, ganho ou perda também, principalmente ganho, você fica nessa compulsão da comida, ou ainda perda o aumento do apetite, praticamente todos os dias. Isso vai diferenciar de cada casa. Insônia e hiperinsônia, o aumento desse sono, a diminuição, e praticamente todos os dias. Você perder esse sono, e está ativamente deprimida. está afastado. Agitação, retardo do motor, normalmente vem mais caracterizado pelo retardo do motor, a lentificação da fala, do andado, praticamente todos os dias, quando observado por outros. fadiga ou perda de energia, praticamente todos os dias, você não está disposta, você está sempre fraca. Sentimento de culpa e de inutilidade, você se sente inútil a tudo, você se sente culpado por tudo. Diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar, a concentração é diminuída e incisiva em algumas indecisões praticamente todos os dias. Os pensamentos recorrentes é de morte, de menosvalia, de baixa autoestima, e aí a gente já caminha por uma linha de raciocínio, onde o paciente pode estar sim elaborando a tentativa suicida através dos planos suicídios. A depressão pode ser leve, quando estão presentes geralmente ao menos dois ou três de nove sintomas, e aí a gente vê a tristeza, menosvalia, que abaixa o testinho, aumenta a perda de peso, irritabilidade, insônia, a gente vai avaliar através disso, que isso é de característica mais de um médico para fechar diagnóstico, a gente vai estar no acompanhamento desses casos, a partir do enfermário, de estar colhendo esses dados históricos, de avaliar as citomas e estar fazendo acompanhamento. Causa sofrimento ao indivíduo, mas sem inabilitá-lo a execução de maiores partes de suas atividades cotidianas, quer dizer, está causando prejuízo, mas não abalou de forma geral. Esse tipo de episódio depressivo não requer, normalmente, tratamento com fármacos, com os psicotrópicos, com nenhuma droga, já que a mudança do modo de vida se mostra, em grande parte, bastante eficaz para substituir. Aí são pacientes de perfil de psicoterapia, de perfil de terapias alternativas, com miogã, com mupilates, com atividade física, que vai trabalhar com a escraxia rotomia. Moderado, é um intermédio entre o leve e o grave. É um paciente que já quer um olhar diferenciado, que apresenta de quatro ou mais sintomas dos novos anteriores citados, dos sintomas que a gente falou dos slides anteriores, com prejuízos inequívocos às suas atividades rotineiras. Ele passa a ter muita dificuldade de executar suas atividades. Isso já traz um prejuízo. Está certo? Caracteriza pela persistência do baixo astral e pela manifestação de sintomas físicos, característicos nesse tratamento. Principalmente a fraqueza, a fadiga, etc. Necessário por uma intervenção médica com mediante depressiva e psicoterapia. Aí a gente já associa os dois. E o grave, são pacientes que podem apresentar sintomas psicóticos e podem não apresentar sintomas psicóticos. E aí vai vir principalmente as alucinações e os delitos. Sem sintoma psicótico, são pacientes que apresentam vários sintomas dos enumerados anteriormente, perda de autoestima, sentimento de mentalidade e culpa, ideia de ato suicida. Ele já tem a ideação, ele já apresenta no discurso na fala, a ideação suicida, que é o querer mover, o querer não dar mais continuidade no processo de vida. E com sintomas psicóticos, que aí a gente vai ter que associar o antipsicótico nessa terapêutica, além do ano depressivo, que são pacientes que chegam no estado que a gente chama de estupor. E o paciente pode vir a óbito. Quando ele para de comer, literalmente, ele lentifica totalmente, fica paralisado em medo. E aí esse paciente pode desidratar, pode dar uma discussão nas questões das bombas hidroeletrolíticas nele, e esse paciente pode vir a óbito. Então, são atenções e sinais que a gente pode estar observando, tanto no âmbito de internamento hospitalar, como no âmbito dos modelos substitutivos CAPES, como no âmbito ou unidade básica de atenção primária. Em qualquer espaço, a gente pode estar seguindo esse paciente através dessas matologias apresentadas e acompanhando também. O pensamento desse paciente, o raciocínio é limpo, ele apresenta baixa autoestima, e o conteúdo desse pensamento é sempre o pessimismo, a distorção da realidade para o negativo. lentificado, quando ele está lentificado, ele diminui a concentração, a atenção, a memória e a latência do tempo de resposta. Ele aumenta, ele demora mais tempo para responder o que se foi questionado. Isso traduz uma ansiedade e os conteúdos de pensamento nesse período são de suicídio. São sentimentos de falta de sentido, preocupação exacerbada, ele apresenta apatia, tristeza, desesperança, culpa, e isso são fatores que podem estar trazendo também a falta de sentido, uma doença específica, fortificar a sintomatologia dessa doença específica e morte. Volição, essa hiperatividade, essa movimentação, essa diminuição da vontade e do ânimo de querer e viver, a distorção da realidade para o negativo em todos os anos, passado, presente e futuro. Sensação de sono ou torpor, e aí a gente pode estar caminhando num processo de depressão grave, apresentando alucinações auditivas, visuais e sensoriais, que são os outros fatores que podem ser do tato, do toque, do cheiro, que as alucinações estão envolvidas nessas questões dos sentidos, a necessidade de maior esforço para realizar uma atividade síntica, uma pessoa se cansa e fazer, por exemplo, varrer uma casa, coisa que gera da rotina dela, perda de todas as iniciativas, não se toma mais iniciativa para nada, agitação e quietação, mais caracteriza em estados mistos, ela pode ficar inquieta em alguns momentos, e essa agitação também fazer com que algumas questões específicas nesse pensamento sejam conturbadas. Alteração do biorritmo, essa questão da piora no estado matinal pela manhã e ou vespertina, pode ter ou num espaço ou no outro ou pode apresentar nos dois polos, que é essa variação circadiana desse ciclo de dia e noite, e se toma as vegetativas, que é a inapetência, que é a falta de, a perda do apetite, a perda ou ganho de peso, sono não reparador, insônia inicial, intermediário, terminal, que pode ser no meio, no início, no meio, no fim, e esse bloqueio não dá continuidade no processo da higienização do sono, hipersonia, o aumento dessa insônia, sintomas dolorosos, diminuição e perda do libido, discussão erétil e ejaculatória. Essa questão de perda do libido, a gente tem que ficar muito atento nos pacientes que usam a fluxetina. A fluxetina hoje é um antidepressivo de base dentro da saúde mental, da parte básica clínica da saúde mental, que muitos médicos iniciam com ela. Ele é um ótimo terapêutico, mas alguns pacientes apresentam alguns efeitos colaterais e um deles é essa questão do libido. Se a paciente, o conflito dela foi em questão do relacionamento interpessoal com o parceiro, essa falta do libido vai contribuir para que o transtorno dela aumente. Então, a gente tem que estar investigando isso para passar para o médico e o médico mudar a terapêutica medicamentosa através de outros fármacos que venham contribuir com o processo de estabilização daquele espaço deprimido e que não tragam prejuízo de perda de libido para essa pessoa. Eu vou trazer aqui algumas medicações de uso nosso. O que a gente usa mais são essas três embaixo que é o estado que fornece. A amitriptilina que é de 25mg normalmente o seu uso é noturno que ele ajuda também no processo do sono. É uma medicação de taja vermelha que não causa dependência e que faz uma evolução bem eficaz tanto no paciente com depressão e que apresenta insom. A clomipramina é uma medicação de 25mg que é usada para uso matutino e traz uma evolução muito boa do paciente assim como a nortriptilina que nós temos em dosagem de 25, 50 e 75mg. 75mg é o que sai menos mas o estado fornece. As medicações iniciadas da nortriptilina é usada principalmente inicialmente em homem se a gente tiver uma evolução muito boa é de 25mg e aí gradativamente o médico vai aos poucos vendo necessidade do aumento dessa dosagem da terapêutica para o comprimido de 50mg. Atenção para o paciente diabético que usa nortriptilina de 50mg o comprimido é igual a metformina alongado e grande então o paciente se ele não souber ler não souber diferenciar as duas medicações ele pode fazer o uso dessas duas drogas ou modificar usar uma triptilina achando que é metformina ou usar metformina achando que é uma triptilina e cabe a nós da enfermagem enfermeira ou técnico de enfermagem estar fazendo essas orientações e essa busca de informações para que o paciente ele não faça uso errado dessa terapêutica principalmente se ele não souber ler e nem escrever outras medicações que nós usamos são esses elencos que são elencos mais de compra privado dentro da saúde mental as medicações de maior mudança são os antidepressivos e o que a gente vê que não é fornecido pelo estado é o citalopran a paroxetina a cetralina e o cerozone cerozone e o cerozone que são medicações de âmbito mais comercial não são fornecidas e aí vai da terapêutica de cada profissional avaliar a necessidade do uso dessas drogas e de como vai ser planteada as suas dosagens nesses pacientes a fluxetina é a única fornecida pelo estado ela vem na dosagem de 20mg e ela é porta de entrada para os processos iniciais do tratamento e lá na frente o médico vai vendo a substituição dessas medicações de terceira geração que é o citalopran a paroxetina e a cetralina a cetralina ela é muito usada para pacientes no sono de ansiedade ela não traz nenhum efeito colateral considerável o paciente ele fica ativo e tem uma habilidade nas suas ações laborativas bem mais bem mais sem prejuízo do que com as outras substâncias quais são os cuidados de farmácia repetindo as mesmas questões que a gente colocou lá no transtorno bipolar promover um acolhimento em escuta qualificada procurada a resolutividade das demandas de indivíduos escutem como eu já falei a vocês vivam ou assistam a escutadora de Rubens Alves a gente tem que aprender a escutar mais acolher escutando do que falando a gente tem um grande problema de falar mais do paciente questionado do que está escutando é melhor a gente escutar toda a demanda e depois a gente ir buscando através de algumas perguntas nossos históricos para a gente estar colhendo a vontade a abordagem deve ser tranquila e sem críticas ao estado emocional do indivíduo demonstrando honestidade e empatia o cuidado de enfermagem deve ser centrado no aumento da autoestima e no incentivo de expressão de emoção então a gente vai estar trabalhando não dando conselhos mas mostrando dentro daquele sofrimento o que ela pode buscar como alternativa de sair daquele processo de baixa autoestima e tentar conseguir chegar no estado de autoestima deve-se evitar uma posição demasiadamente agressiva ou compassiva tentar parar dizer eu sei eu entendo o que você está passando a gente não entende o que a pessoa está passando só quem já passou então a gente tem que fazer mais de ouvir e direcionar diante daquele sofrimento que demanda naquele momento em primeira ordem para essa pessoa o enfermeiro ou o técnico enfermado deve ajustar-se e respeitar o ritmo do paciente cada um individual vocês vão ver que cada paciente do processo de depressivo evolui de uma forma diferente cada um tem uma característica cada um tem um nível social econômico e totalmente diferente a gente tem que estar casando dentro desses padrões tanto de cunho religioso como de modalidades de vida para a gente adaptar essa terapia promover e orientar a família quanto à segurança do paciente remover objetos potencialmente prejudiciais objetos pontiagudos alças cintos e gravatas isso é importantíssimo principalmente para o paciente ele apresenta uma ideação suicídio ele já revelou que quer se matar uma das dicas que nós damos que eu gosto muito de dar é quando vocês questionaram o familiar como está a dona Maria como está seu João e o familiar de sexta está ótimo é o momento que você tem que dizer a família fique em alerta porque se esse seu João ou dona Maria no período depressivo diz que queria se matar a medicação deu forças e agora ele pode cometer o suicídio já planejado nesse processo da doença ressaltar os pontos positivos e as conquistas minimizando os insucessos de modo que contribua com a valorização social a gente está pontuando as conquistas durante a terapêutica o que foi crescente naquele momento possibilitar o paciente participar do estabelecimento de objetos e dar tomada decisão dos próprios cuidados e fazer com que ele faça a higiene dele não dependa de outras pessoas ele começa a fazer as rotinas aos poucos como antigamente e tentar não deixar inverter os papéis né e as vezes são pais e os filhos tomam os papéis do pai e os pais ficam como o filho então a gente tem que também trabalhar isso com a família para que a família fique atenta a esses pontos da troca de papéis avaliar discutir orientar o paciente com os efeitos colaterais das medicações isso é de suma importância todo ano depressivo ele só faz efeito depois dos 14 dias então se não souber essas informações para passar para o paciente ele vai tomar e vai achar que a medicação daquele momento vai ser igual a medicação para a febre ou a dor de cabeça vai passar de forma imediata tá então a gente tem que ficar atenta a isso é tanto que todo antidepressivo ele é associado com antiosciolítico e aí vem os bens do diazepim ou diazepam ou vivotril ou ocadil ou aprazolam isso vai dar conduta médica e ficar atento às outras alterações de humor né esse paciente que está depressivo vem acabar de uma hora para outra aumenta esse humor e ele pode mudar o polo né ele sai de unipolar pode ir para bipolar ou pode trazer nesse unipolar um aumento desse humor e cometer um suicídio a qual prometeu no discurso passado ok um abraço a todos e aí e aí Obrigado.